Oi gente, eu sou a Gleia e no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, vou fazer um vlogzinho aqui em casa que hoje eu decidi fazer um dia de beleza, né, pra todo mundo aqui em casa então vou fazer o cabelo da minha sogra, da minha mãe e o meu também vou fazer meu cabelo, tá vendo gente, como que tá, meu cabelo, aonde ela, loiro, como que tá desbotado, ó ó, aí eu comprei uma máscara na Shopee, uma máscara matizadora e eu vou tentar arrumar essas mexinhas gente, porque eu não quero usar tinta no meu cabelo, porque eu sou um cabelo natural, meu cabelo já é natural vou passar essas mexinhas, né, eu vou arrumar meu cabelo da minha sogra, que ela tem progressiva e quer ficar loira eu vou tentar, né, gente, porque o ideal seria descolorir esse cabelo, mas tá muito fraco eu dei até que eu comprei uma tinta bem clara, mas acho que pode só abrir a raiz primeiro eu vou fazer o teste de mexe no cabelo dela, né, e vamos fazer, gente, vamos fazer um dia de beleza que eu vou arrumar o cabelo de todo mundo, vou tentar, então vem comigo, gente bora, vou aqui, ó, já estamos aqui, minha sogra tá ali, ó, minha sogra tá aqui, a gente vai fazer o cabelo dela aqui, tá bom então eu vou preparar aqui a tintura, as coisas, pra poder a gente começar a fazer os trabalhos então daqui a pouco eu volto minha sogra cortando o cabelo da minha mãe, para poder pintar eu vou mostrar aquibe Gente, decidi o que eu vou fazer Eu vou fazer uma limpeza de cor Para a brodela Usar um descolorante O shampoo E uma oxigenada de 20 E eu vou fazer o teste de mexe Com a limpeza de cor Porque vai botar cada descolorante aí Tem que ter previso, gente Não pode, gente Pelo amor de Deus, faça um teste de mexe Vou fazer o teste de mexe aqui Se der tudo certo, eu mostro para vocês aplicando o produto E como vai ficar Dependendo de como vai ficar Aí eu vou passar uma tinta mais loira Para clarear mais um pouco Então já volto Para mostrar para vocês Gente, voltei E não deu certo esse cabelo dela Porque eu fiz o teste de mexe Não caiu o cabelo Aí eu fiz uma chupuzada Só com o cabelo dela Estava com vermelho Embaixo Sabe? Aí abriu aqui Abriu a raiz Então não posso mexer mais nesse cabelo Senão vai cair todo Entendeu? Então eu vou mostrar para vocês como que está Olha só A situação desse cabelo Olha só Como está esse cabelo Olha só Está todo manchado Olha que quanto vermelho Olha só Olha isso aqui, gente Está muito vermelho aqui Porque na luz da câmera não dá para ver muito bem Mas está muito vermelho aqui Aí a raiz Clareou a raiz aqui Porque a chupuzada É praticamente uma descoloração, gente Ó Ó Entendeu? Então Não dá para mexer nesse cabelo não, cara Esse cabelo não dá para mexer Está muito fraco Está muito frágil Ele teria que fazer mais uma chupuzada Depois neutralizar Depois passar Uma chupuzada Para ele estar chegando o olho Entendeu? E a sogra não esquenta muito, né, sogra? O cabelo Ela não liga muito mais o cabelo Ela vai fazer um corte também no cabelo Então eu vou fazer uma reconstrução aqui E mais tarde talvez eu mostre para vocês o resultado Ou só no Natal Eu mostro para vocês como que ficou o cabelo dela Então eu vou fazer aqui a reconstrução E vou fazer o meu cabelo Fá faltando o meu Ó, gente Eu vou só matizar o cabelo aqui, ó A máscara que eu comprei Essa daqui, ó Comprei na Shopee Não sei se funciona Não sei se é boa Aí eu quero matizar essas mechas aqui, ó Está vendo que está marrom? Ó Vou dar uma matizada Para ver se fica a cor do meu cabelo Porque o meu cabelo é castanho escuro Né? Então Vou arrumar aqui o cabelo dela Já está de tarde Daqui a pouco Vou almoçar Aí eu não sei se eu volto depois Para mostrar resultados Mas eu estou tentando, gente Então Vou ter que fazer o cabelo dela aqui Vou fazer o meu Qualquer coisa eu volto novamente Mais tarde, tá bom? Então Até daqui a pouco Ou não Tchau, gente Já é de tarde Estamos finalizando esse vlog Aqui, gente Como que ficou Meu cabelo, ó Ficou assim Acho que cobriu, né? Cobriu aquele marrom Que estava aqui Cobriu E da minha sogra O que aconteceu? Vem cá, sogra Vem Vou mostrar a minha sogra Aqui, ó Ela foi lá Cortou o cabelo Entendeu? Tá vendo? O cabelo dela tá laranja Atrás tá todo manchado Tá vermelho Aqui, ó Ó, ó Gente, ó Tá vendo esse vermelho aqui, ó Tudo vermelho E ela também queria cortar o cabelo Tá muito calor Aí falou Vamos cortar então o cabelo Entendeu? Porque não dá para ficar loira assim Um dia com o outro, gente Entendeu? Ainda mais a pessoa tem progressiva Né? A gente Aí fui lá Levei lá no salão E cortou o cabelinho Tá bom? Só que vem Pode virar A gente foi Cortou o cabelo Vou ver se eu dou uma neutralizada Pra não ficar tão Assim, amarela assim Né? Laranja assim, né? Vai ficar tão Aqui, ó Que o meu pegou Aqui, ó Tá vendo, gente? Eu acho que pegou Tá vendo aqui, ó Aqui faltou Eu acho, ó Enfim, gente Só para dar uma Uniformizada nesse cabelo, né? Né? E é isso, gente É isso Eu vou mostrar da minha mãe Para vocês Como que ficou Vou mostrar aqui pra vocês Olha o sol quente Pra caraca Que tá E mora na praia, né? Eu não vou na praia É que eu não ligo pra praia, gente Não ligo pra praia Não ligo Deixa eu mostrar pra vocês O cabelo da minha mãe Ô, mãe Vem aqui Vem aqui Vou mostrar o cabelo Aqui, ó Tá comendo? Tô comendo Tá comendo? Agora? É Vem aqui rapidinho Só pra mostrar o seu cabelo Só ficar de costa Aqui, ó Só pra mostrar o cabelo Não ligo pra mostrar Não ligo pra mostrar Deu comidinha na quietinha Aqui, ó Deixa eu mostrar pro pessoal aqui Deixa eu mostrar pro cabelo Aqui, como que ficou bonito Aqui, gente, ó Como que ficou bonito O cabelo da minha mãe, ó Ó Ó, que bonita a cor que ficou, ó Ficou muito bonito, né? Olha só Minha sogra deu um corte No cabelo dela Pra tirar as pontas Que tá Ela tá almoçando Aí, ó Aí Ficou bonito, ó Ficou bonito o cabelo dela Ó Aí, gente É Vai lá, mãe Vai lá almoçar Então é isso, gente A gente foi no vlogzinho de hoje Agora estamos aqui de boa Né? Eu acho que meu cabelo resolveu Eu acho que deu um resumo Deu uma Enganada, né? Mas tá todo mundo arrumado pro Natal Né? Tá todo mundo arrumado Já arrumadinho pro Natal Gosto pra dar meu sogro Chegar Né? Ixi Aí sim, de novo na praia Aí eu animo E ir na praia Tipo, eu sozinha Gente, não ligo pra praia, não Não ligo Não ligo Né? E quando eu for pra praia Meu sogro Já eu vou gravar Um vlogzinho também Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Tá bom? Então até o próximo vídeo Gente Comenta aqui O que vocês querem ver Aqui no canal Os vídeos de react Que vocês querem que eu reaja Vocês querem mais vlogs Então comenta aqui embaixo E compartilha o vídeo Pra me ajudar Tá bom? Então até a próxima, gente Beijos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma